O amor é a solução. No dia 24 de maio de 2022, foi inaugurada a sede da Associação dos Devotos de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor, na cidade de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Um dia muito especial, pois nessa data Nossa Senhora nos visitava pela primeira vez. Nesse mesmo endereço, há 27 anos. A sede busca primeiramente atender às necessidades do Projeto Mangedoura, uma ação caritativa que nasceu em maio de 2021, com a ajuda dos devotos, e tem a finalidade de acolher gestantes, puérperas, que são as mamães, até 60 dias após o parto, e os seus bebês, em situação de vulnerabilidade social, que necessitam de acompanhamento durante a gestação e preparação dos enxovais. Na casa da mãe, nome carinhoso ao qual chamamos a sede, as gestantes são acolhidas com muito amor pelas assistentes sociais, são atendidas pelas nutricionistas e enfermeiras, e por fim, elas recebem um kit enxoval para auxiliar aos bebês. Ainda há muito para realizar na sede e contamos com a sua ajuda. Doe amor e participe da história que está sendo construída através desse projeto de Nossa Senhora. E se você se perguntar como que é possível ajudar, é simples e fácil. Você pode ser um associado do infinito amor, com contribuições mensais, ou realizar doações através do PIX ou transferência. E você também pode fazer doações físicas de itens que podem ser usados na preparação do kit enxoval. Entre em contato conosco para saber mais informações. E se você tiver alguma dúvida, estaremos disponíveis para conversar com muito carinho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a Casa da Mãe e o Projeto Mãe de Doura. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative os sininhos, para que você seja um dos primeiros a receber as notificações de tudo de novo que acontecer no canal da Mãe do Infinito Amor. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rugai por nós!